Vem ficar na minha vida Ser o meu fogo e o meu ar Meu amor não tem medida É profundo como o mar Com você enfrento a tempestade, o vento E eu te quero em qualquer tempo Qualquer lugar Sem você o que é que eu faço com meus planos Não tem asas nos meus sonhos Só sei te amar A lua pode acerter e o sol pra sempre brilhar Mas o que me faz viver é a luz do seu olhar E eu não vou ficar sem você E eu não vou ficar sem você Vem ficar na minha vida Ser o meu fogo e o meu ar Meu amor não tem medida É profundo como o mar Com você enfrento a tempestade, o vento E eu te quero em qualquer tempo Qualquer lugar Sem você o que é que eu faço com meus planos Não tem asas nos meus sonhos Não tem asas nos meus sonhos Só sei te amar A lua pode acender e o sol pra sempre brilhar Mas o que me faz viver é a luz do seu olhar E eu não vou ficar sem você E eu não vou ficar sem você A lua pode acender e o sol pra sempre brilhar Mas o que me faz viver é a luz do seu olhar E eu não vou ficar sem você E eu não vou ficar sem você